Eu vou filmar o Tio Kami com a maçã Eu sei que você não liga pra maçã Né, Ozzy? Maçã Gosta não? Não? Tchau Tchau, Tietinho Tchau, Ozzy Oi, Kami Você vai entregar essa maçã inteira pra ele? Espera aí Kami, vem pegar a maçã Você gosta muito Muito gostoso Vem cá Vamos ver se a XI também gosta de maçã Sim Xizinha Gosta não? XI Tô parecendo eu aqui não Não O que que adora a maçã? Nossa, cara Ainda tinha muita maçã Muita pouca Deixa Olha que bonitinho Mostra pra todo mundo que você sabe correr e pular Vai Que você pula igual o canguru Isso Isso O que você nem liga? Caminho Bom? Ai, já lambeu muito Já lambeu muito Ai, que delícia É a maçã do Kami, gente Tchau Vai, Mimi É a maçã do Kami